É bom para o homem aprender a aguentar. Pessoal, olha só. No processo... É bom vocês terem a noção disso, assim. Do que eu vou falar. No processo de expansão de consciência, no processo de crescimento do ser humano, nesse mundo aqui, infelizmente, é um mundo caído. Como Jesus mesmo falou, no mundo vocês tereis aflições, e nesse mundo aqui já és do maligno. Então, o processo de crescimento que é feito nesse mundo aqui, infelizmente, ou felizmente, a palavra não é infelizmente, porque quem determinou isso não é isso, eu sou grato, não sou eu. Mas, assim, para algumas pessoas pode ser infelizmente, é o processo do sofrimento, é o processo da dor. E aí, pessoal, é que a gente tem que aproveitar as oportunidades das adversidades para a gente aprender a suportar, a aguentar a pancada. A sociedade como um todo, ela está cada vez ficando mais plástica e cada vez ficando mais fraca. Vocês que estão despertos, que estão aqui me ouvindo, que estão aprendendo todo esse conhecimento que eu tenho passado para vocês, vocês devem aproveitar as adversidades que vocês estão sofrendo, caso você esteja, quem não estiver sofrendo, assista no lucro e agradeça a Deus por isso, mas quem esteja sofrendo deve aproveitar como um treinamento para que vocês desenvolvam uma casca grossa para poder aguentar o tranco mesmo, para se tornarem mais fortes. Porque é o seguinte, pessoal, depois que eu quase morri pelo meu processo de hipertensão que eu sofri, e eu consegui aguentar e consegui sobreviver e sair vivo do processo de hipertensão e hoje eu estou curado, eu surgi uma outra pessoa. Não tem como comparar o Tiago de antes de ter ficado doente e depois de ter ficado doente. Eu saio uma outra pessoa, muito diferente. Quem me conhece desde a época que eu era moleque, agora que sou mais velho, vê que a mudança foi brutal. Mas isso aconteceu pelo processo que eu passei. Então eu lembro muito que Paulo fala, por acaso vocês não entenderam qual é o processo? Que é preciso que o Cristo padeça para que depois entre na glória? Esse é o processo. Então, por exemplo, você que está me assistindo agora, se estão fazendo algum tipo de injustiça contra você, se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, seja financeiro, seja por saúde, saiba que você resistindo a esse processo, você aguentando esse processo, esse é o processo de crescimento, é uma oportunidade de treinamento para você se tornar uma pessoa mais forte. porque eu pergunto, se, por exemplo, uma simples, por exemplo, o seu patrão falou uma coisa que você não gostou, alguém falou alguma coisa que você não gostou, se uma coisa tão simples como essa faz você entrar em depressão e ficar triste, pessoal, quanto mais quando vier a grande tribulação, quando vier as coisas mesmas pesadas, como é que vocês pensam, só uma forma de falar, em aguentar o tranco, se nem essas coisas mínimas aguentam. Lembra da frase, se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Então, essas coisas que a gente sofre no dia a dia são oportunidades de treinamento, de ser resistente. E o justo, pessoal, e o justo não é aquele perfeito, não é aquele que não é pecador, não é nada disso, o justo é aquele que anda pela vereda da fé, é aquele que anda na fé. A fé não é emoção, a fé, você anda por processo de decisão, você que determina isso, é importante a gente entender isso. Então, por exemplo, você está numa situação, por exemplo, financeira, e você está triste, porque, sabe quando parece que está tudo dando ruim, tipo, a saúde não está boa, familiares estão sendo injustos com você, e você entrou naquele processo de vitimização, onde você está que nem um caracol? Então, o justo anda pela fé. Como é que é a fé nesse caso? É você entender que no mundo você tem tribulação, que você tende a ter bom ânimo, que é que Jesus lhe capacitou a ter o direito de, a capacidade de decisão, é você tomar uma decisão, é você fazer uma coisa quando já não tem expectativa de nada, quando você já está sem força, mas ainda assim eu faço, eu não estou afim de nada, eu não estou afim de fazer nada, mas assim mesmo eu vou fazer, porque Deus me deu a capacidade de decisão, então você toma uma decisão, mesmo sem vontade de nada, tá? E eu sempre falo isso com vocês, pessoal, que quando eu falo dessas coisas de fé e tal, as pessoas vêm com, em geral, entendem de uma forma dogmática, de crença, eu estou falando, toda vez que eu falo sobre isso, de uma experiência própria, o que eu estou compartilhando, é algo vivido, eu não li isso em lugar nenhum, para poder falar o que eu estou falando com vocês, até porque, pessoal, sabe o que acontece? Quando alguém respalda a sua fé no que lê, ou no que alguém está falando, quando vem o momento da adversidade, você duvida da fé, agora, quando você tem experiência direta, tanto quando está tudo bem, e quando não está tudo bem, a sua fé não é abalada, por quê? Porque você entende que aqui, nesse mundo, é assim mesmo, e as promessas de proteção, não é para o mundo material, é para o mundo espiritual, é para o outro plano, porque nesse mundo aqui, é caído, nesse mundo aqui, a gente tem doença, a gente tem câncer, a gente tem acidente, porque nesse mundo, esse é o processo, não tem esse tipo de proteção, claro que se o Criador, os seres de luz quiserem proteger, assim vão ser feitos, mas essa não é a promessa, a promessa é para o plano vindouro, porque esse plano aqui, todos nós vamos morrer, isso é fato, você nasce sabendo disso, então, a nossa promessa, a nossa fé, é no plano espiritual, só que essa fé, ela não pode ser, naquilo que você acredita ser certo, tem que ser na experiência, por isso que eu falo com vocês, que quem ainda não experienciou isso, busque experienciar, o dia que você ter o contato, eu duvido, nunca mais você volta atrás, eu não lembro pessoal, uma única vez, onde eu pedi, para Jesus Cristo, e eu posso falar, sem problema nenhum, tá, você fale da sua forma, né, o meu advogado, é Jesus Cristo, é nele que eu sou lavado e remido, porque todos nós pecamos, eu não lembro de ter pedido uma vez, e nunca ter sido respondido, assim ó, na hora, pá, eu não lembro, e muitas vezes pessoal, a resposta não vem com bonança, às vezes vem, mas às vezes vem através de uma possível piora, mas aquela piora, é uma oportunidade, que vem de crescimento, para você alcançar aquilo que você quer, só um exemplo, né, porque que a gente, a gente às vezes é importante, a gente, às vezes não, sempre é importante a gente andar, agradecendo e andar com bom ânimo, porque sem bom ânimo, a gente não faz nada, é importante a gente viver, assim, nessa fé, vou dar um exemplo simples, bem bobo, eu estava manipulando uma, uma bactéria, que é a bacia do subtilis, que vocês conhecem, tá, e aí, sem querer, aquele negócio escorregou da minha mão, né, e aí, o que acontece, a tampa poderia ter caído de qualquer outra forma no chão, mas caiu de uma forma, que ela ficou batendo, batendo, parece até que tinha uma energia cinética ali, muito forte, e saiu espalhando bactéria para tudo, qualquer lado, e aí, a princípio, porra, tinha toda a possibilidade, ela caiu da pior forma possível, e sujou tudo aqui, só que aí, olha só, quando eu fui fazer esterilização com álcool de cereal, que eu fui espirrar, eu vi que o álcool, ele se comportou de uma forma diferente na bactéria subtilis, aonde estava, fez tipo uma absorção ali, e aí, aquilo me deu, me deu uma ideia, e me mostrou como é que funciona o processo, e me deu uma ideia, aí eu falei assim, caramba, tá vendo, por isso que a gente sempre tem que dar graça para tudo, se não tivesse acontecido isso, eu não tinha observado isso, então, o nosso crescimento, as nossas oportunidades, a oportunidade de crescimento, vem através dos problemas, na vida, pessoal, não vence, através de quem bate mais, é quem apanha, quem aguenta, quem levanta e continua tentando, isso, só que, é, isso é uma coisa humana, quando você respalda a sua fé em Jesus Cristo, 100%, que é na confiança nele, que ele intercede por você, aí, pessoal, é uma, é uma calmaria, um processo de energia, que excede o entendimento de todos, quando tiverem fazendo justiça para vocês, talvez essa mensagem seja para alguém que está me assistindo agora, tá, que vocês, nossa, é uma oportunidade, de eu, de eu treinar, de eu me tornar mais forte, se, faça disso como alimento, se alguém te trata com diferença, alguém que está sendo injusto com você, você se alimente disso, como treinamento, porque muito, se você continuar na sua fé, e perdoando, desejando mal para, 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 para ninguém, e resistindo a essa adversidade, você vai se tornar uma outra pessoa, muito mais forte, muito mais resistente, e esse é o problema que você está, está, está tendo, vai te catapultar, vai te lançar, para frente, só que, para isso, você, tem que exercitar o poder da fé, e não, não pode andar auto-vitimizar, auto-vitimização, tem que parar com o processo de auto-vitimização, autovitimização. A gente tem que entender de uma vez por todas que ninguém te deve nada, ninguém deveria fazer nada. Tudo que você precisa fazer, você só conta com as forças do Criador, de Jesus Cristo e de você mesmo. Que cada um tem direito e tem o seu processo de evolução e pode dar uma canelada ali ou ali. Ninguém tem responsabilidade, ninguém deveria ah, porque o fulano deveria fazer, deveria nada, não cobre nada ninguém, cobre de você mesmo. Siga o teu caminho. O processo de autovitimização é o pior processo que tem, é o que te deixa mais fraco. Só que o problema, pessoal, é que se você continuar cobrando das outras pessoas, achando que o seu familiar deveria fazer aquilo e tal, isso não vai trazer consequências ruins para as pessoas que estão fazendo, vai trazer consequências ruins para você mesmo. Quem fica se alimentando de reconhecimento alheio de coisas externas a você, de imposição externa a você, vai se frustrar. Quem se garante na conta bancária que tem, no carro do ano para se mostrar para as outras pessoas, no reconhecimento, nessa figura exacebada de sempre querer ter razão e se mostrar a pessoa para se querer se mostrar ser o melhor, vai se frustrar, vai tomar uma pancada da vida que vai ficar com o rosto lá no chão. Agora, se você anda na sua humildade e tanto faz se as pessoas te reconhecem ou não, porque isso não é o seu alimento, o seu alimento, o justo, como eu falo, ele vive pela fé, você se torna cada vez uma pessoa mais forte e uma pessoa que vai ser forjada para as coisas que vão vir e você vai crescer absurdamente. É isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Chegou a hora, pessoal, de a gente fazer o processo na contramão da sociedade, enquanto a sociedade está cada vez se tornando mais fraca, mais abenotrada, mais sem fé, mais contato com o Criador, você vai na contramão. Ah, é ali que estão fazendo? Então, ali é que eu vou. Que a sua zona de desconforto seja a sua zona de conforto. Paulo mesmo falava que venha mais a tribulação. Eu prefiro ficar no momento de tribulação, porque no momento da tribulação eu estou no momento de crescimento do que no momento de calmaria, onde está tudo bem. No momento que está tudo bem, acaba sendo os piores momentos onde você acaba desviando da fé, onde alguma coisa pode acontecer. Agora, quando uma tribulação esteja acontecendo com você, agradeça, porque esse processo é a própria bondade do Criador para você crescer. Ó, quem aqui, pessoal, já não superou uma série de dificuldades e adversidades que você não tivesse passado, você hoje não estaria, não seria essa pessoa que você está aqui hoje forte e aprendendo. Muita gente que está me assistindo aqui, se não fosse a doença que você teve, por exemplo, no caso de uma doença, não estaria aprendendo a quantidade de informações que você aprendeu aqui e não estaria ajudando outras pessoas da forma como você está ajudando. Você já parou para pensar nisso? Isso é a própria bondade do Criador para você, ele tornando uma pessoa forte e te usando como instrumento de crescimento. A gente tem que parar de ver as coisas de um modo infantil, a gente tem que se virar adultos, como a gente vira adultos, andar com o ego suprimido, sem ego, sem cobrar nada de ninguém, aguentar, estimular, formar uma casca grossa aqui mesmo. Não, eu resisto, eu resisto a pancada. Pode mandar vir, estão fazendo isso, está tudo bem, já está perdoado, só sigo o meu caminho. Eu te digo sempre, eu já fiz esse teste várias vezes com várias pessoas, seja onde for, o momento que você está sofrendo, se você chegar no seu canto e você pedir a Jesus Cristo com a sua humildade, pedir para que ele interceda por você, eu duvido que não tenha uma resposta, porque toda vez que eu pedi eu tive uma resposta e a resposta vem muito rápido. Vocês podem ter certeza, muitas vezes aparece de uma forma diferente do que você pensaria, por exemplo, ah Tiago, meu emprego está ruim, onde o meu patrão me trata mal, fui orar para Deus, pedi as coisas, fui mandado embora, ué, que coisa é essa? Aí você vê que você é mandado embora, você tem uma ideia de repente de prender, aí começa a crescer e começa a ganhar muito dinheiro por conta disso, e aí começa a ajudar seus familiares, ajudar as pessoas, eu falei, que bom, então aquilo que pareceu ser ruim naquele momento, nada foi bem, nada foi como uma coisa boa para você. isso aconteceu várias vezes comigo, minha vida foi de alto e de baixo, e até hoje pessoal, eu não quero ser poupado de nada, se tiver que ser forjado para crescer mais coisas, que venha, eu vou resistir, vou resistir com bom ânimo, porque viver pessoal, é pesado mesmo, tá, viver em dias menos turbulentos, tá, em períodos menos turbulentos, como foi a década das passadas, já era pesado, porque você podia ficar doente, você perde familiares, agora pessoal, com as coisas que vão ser implementadas, mais vai exigir de todos a fé e a resistência mesmo, vai ter que estimular a resistência, vai ter que andar com bom ânimo mesmo, ó, casca grossa para poder aguentar a pancada, senão, vai sucumbir, senão, vai sucumbir, tá, é por isso que eu venho aqui na live, né, aqui no canal, não só falar os assuntos técnicos, de saúde que vocês gostam, ah, Tiago, para tratar isso, não, eu preciso passar essas mensagens, por quê? Até porque, pessoal, muita dessas doenças, tá, mais de 90% das doenças que vocês têm, elas vão ser curadas se você aprender a lição que está por trás da doença que apareceu na sua vida, você sabia disso? Muito mais importante, eu sei que a suplementação é importante, porque o nosso corpo, ele tem carências nutricionais, eu acho que vocês entenderam essa parte, isso é evidente, isso é óbvio, mas, mas existe um aprendizado por trás de um aparecimento de um problema, de um aparecimento de uma doença, de uma hipertensão, de um hipotiroidismo, tá, esse é um presente para você, porque se você aproveitar bem esse problema, você resistir, você aprender, não, não deu certo, eu vou tentar com aquilo, ah, o Tiago falou aquilo, eu vou pesquisar e tal, isso vai te crescer, e eu não quero saber, eu vou andar, vou fazer, é como se fosse uma pá cavando no deserto, tendo fé, tendo bom ânimo ali, ao lado de Jesus Cristo, pedindo para que dê inteligência e tal, e você fazendo as coisas que precisa fazer, aí você vai ver que é uma oportunidade, quando você vive, você já está curado, e aí você vai ver que você vai se tornar um instrumento, não somente para você, mas de auto se ajudar, mas ajudar um monte de gente, e vai se tornar uma pessoa muito superior, o processo aqui é isso mesmo, é esse mesmo, por isso que, há muito tempo, eu até converso com, com algumas pessoas sobre isso, né, e, às vezes, quando acontece alguma diversidade na minha vida, né, eu da mesma fala assim, é assim mesmo, eu não dedico, claro, eu não sou um mineral, né, eu não sou um mineral, claro que certas coisas que afetam, a gente tem um sentimento, sofre, né, quando alguém faz alguma injustiça para a gente, mas primeiro que uma pessoa que não é auto-vitimada, primeiro não fica cultuando a desgraça, fica lembrando, não, a gente, ah, beleza, aconteceu isso, primeira coisa, perdoar, saber que existe um processo de luto, que é um processo de sofrimento normal, né, e a gente continuar seguindo, sem cultivando nada, claro, a gente é ser humano, de vez em quando vem aquele pensamento, mas já está perdoado, lança o perdão ali e continua fazendo o que precisa ser feito, quando vê, você olha para trás, e é, nossa, aquele pensamento nem vem mais na minha cabeça e continua, agora, a pior coisa, é aquela pessoa que sofreu algum tipo de dano, né, e a pessoa fica naquela auto-vitimização, ah, eu não quero fazer nada não, aí a pessoa, às vezes, sei lá, nem vai trabalhar, e fica naquilo ali, e fica naquela auto-vitimização, não, é nesse momento que você tem que fazer, ah, mas eu estou triste, não estou com vontade de nada, é, mas a capacidade que Deus te deu é o processo de decisão e de fazer, eu não estou afim de nada, eu estou triste e tal, mas eu preciso o que, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso estudar, então é isso que eu vou fazer, é, isso é o processo mais rápido que eu conheço de passar pelo processo de turbulência e de crescer, eu sei que essas coisas podem parecer tão básicas, são tão simples, pessoal, mas eu sei que muita gente está precisando escutar isso que eu estou falando aqui agora, porque é, esse processo de falar essa mensagem para as pessoas que estão me assistindo aqui agora, é, parece que eu fui incomodado para passar esse tipo de mensagem, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso, e nós temos a alta audiência e 100 pessoas assistindo, eu falei, eu tenho que falar sobre isso, porque isso aqui vai entrar na mente de alguma pessoa e vai salvar, né, você imagine só a pessoa que vai passar por exemplo um processo de cirurgia delicada e entrar confiante com bom ânimo sem medo de nada, porque a gente sabe que não tem só esse plano material confiante com bom ânimo, pô, já é mais de 50% do caminho andado para a cura, e é assim que a gente tem que viver, entender que o processo é assim mesmo, porque o processo não é o contrário, né, ou vocês acreditam que poderia acontecer com o teu próximo enquanto aconteceu comigo, pessoal, a minha história já foi contada várias vezes aqui no canal, mas nem de longe ela retrata 100% de tudo que eu vivi, não dá, até porque tem coisas que eu nem me lembro, até porque eu não fico cultuando essas coisas, como eu já falei para vocês, como perguntaram, ah Tiago, qual foi o processo da época que você largou, eu nem sei, sabe por quê? É porque esse tipo de pensamento não vem em nenhum momento da minha cabeça, eu não fico cultivando, ah, porque eu sofri, porque eu não sei o quê, mas o processo que aconteceu comigo, só para vocês terem uma ideia, né, eu passei um ano entre a vida e a morte, e sofrendo, acordava e dormia passando mal, só para vocês terem uma ideia do que eu na época não tinha cabeça que eu tenho hoje, e eu fui, tive que aprender na dor a como ser forte, por isso é como Paulo falava, quando estou fraco é quando estou forte, porque quando você está passando pela adversidade, é quando você está sendo trabalhado para se tornar forte, e na minha visão, como entendo o processo é assim aqui na Terra, funciona assim na Terra, é uma benevolência do Criador para nosso crescimento, por isso que eu falo, não quero ser poupado de nada, porque tem muita gente que vive de uma forma talvez tão fatanziosa, porque eu vou fazer tudo certo, então eu vou ser protegido, ah, não vou ter doença nenhuma, não pessoal, as coisas não são bem assim não, sinto lhe informar, mas as coisas não são bem assim não, ah, vocês por exemplo, acham que eu, por exemplo, Tiago, tenho essa cabeça desse jeito, tenho um conhecimento de saúde, ao qual eu me cuido, eu faço em mim, e também explico a vocês que eu sou poupado de alguma coisa, não, né, tu acha que não pode aparecer uma doença, pode aparecer, se assim tiver e tudo bem, talvez isso aí vai servir para eu aprender, olha, agora aprendi a tratar isso, deve ter outras pessoas que estejam precisando, mas a gente, ó, caminha, sabe, vai caminhando, andando, e chorando, semeando e plantando, aproveite ainda, esse momento que a gente está vivendo, para se treinar a ser forte, entendeu, resistente mesmo, a injustiça, entendeu, pare com a auto-vitimização, eu sempre lembro daquela frase, né, o único animal que sente pena de si mesmo é o homem, então, quando eu entrar no processo de auto-vitimização, você começar a sentir pena, ou, ah, porque era isso, tal, isso aqui, na mesma hora corte, vamos parar com isso, eu preciso fazer o que? Ah, eu estou desempregado, então, eu vou entrar lá no site lá, eu vou ver uns e-mails para poder mandar, ou então, vou sair na rua, vou fazer uma ligação, pô, não tem um conhecido que esteja precisando de um emprego, não, ah, eu vou bater na porta para ver se alguém está precisando de um serviço de limpeza, assim, pessoal, assim que se vence, assim que se forja homens e mulheres, é assim que a gente difere a menina de uma mulher, assim que a gente difere o menino de um homem, então, é a oportunidade, claro, inata, de a gente começar, a gente treinar, ser forte, mas esse treinamento ser forte é baseado, a estrutura é na fé de Jesus Cristo, coisa que hoje em dia, infelizmente, que está se perdendo, mas você precisa vivenciar isso, eu sempre falo, teste, teste aí na sua casa, teste para você ver o que eu estou te falando, tá, isso funciona, isso funciona, é, enfim, pessoal, eu espero que essa mensagem aqui tenha sido útil para todos vocês, que vocês tenham gostado da mensagem aqui, tá, que alguém que esteja me escutando agora, essa mensagem tenha ido diretamente de encontro, tanto as pessoas que estão sofrendo, e tanto de repente tenha sido uma injeção de ânimo, de energia agora, para que você acorde no dia seguinte, confiante, que as coisas comecem a andar a seu favor, as pessoas vão te enxergar de modo diferente, quando você trabalha o desapego, volta para dentro de você mesmo, e você entende que o seu melhor amigo é Jesus Cristo, você vai mudar a sua vibração, e você vai andar, você não precisa se impor a respeito a ninguém, se você fizer isso, pessoal, automaticamente, as pessoas vão captar a sua energia, vão falar assim, caramba, o que aconteceu com fulano de tal, ela agora está uma rocha, as pessoas vão querer entender o que aconteceu com você, e você não precisa falar nada, não precisa fazer nada, só a tua energia, a tua vibração, já vai começar a incomodar, já vai começar a mudar a sua realidade, agora, enquanto você estiver no buraco que você está aí, auto-vitimização, esperando que alguém venha te socorrer, isso simplesmente vai piorar, porque a vida é um trator, então aproveite a oportunidade, é isso que está acontecendo, que bom que está acontecendo isso, eu vou, já que está doendo para caramba, então, que isso sirva de treinamento, isso é um treinamento, para me tornar forte, entendeu? Então, essa mensagem aqui, pessoal, é uma mensagem de amor, entendeu? É uma mensagem de amor para todos vocês, eu espero que isso aí tenha um impacto extremamente positivo a todos que vocês, a todos que estão me ouvindo, eu queria muito passar essa mensagem aqui para vocês, espero sinceramente que vocês tenham gostado, porque independente aqui do que eu falei, se você concorda, ou discorda, enfim, a mensagem aqui é de amor e de salutar para todos vocês, é uma mensagem positiva, uma mensagem de crescimento para vocês, que é algo que está aqui no meu coração, tá? E aí Amém. Amém. Amém.